O presente mais legal para seu pai é um vivo. Pode ser um com câmera, um que toca música, pode ser um smartphone, ou até o celular, a 10 reais e todo mundo ganha bônus. Até mil minutos se for vivo pós, ou até mil reais se for vivo pré, para falar com qualquer vivo. Meu pai vai falar muito mais comigo. E comigo. E comigo também. Comigo também. Na Vivo, qualidade não custa mais caro. Dê um vivo a partir de 10 reais. Amém.